Não acredito, nem admito Que você me abandone Vou a delito, faço um conflito Pra não perder meu homem Briga comigo, qualquer castigo É duro, mas dá pra entender Mas esse olhar inimigo, meu Deus É comigo e eu não sei nem porquê Chora coração, grita coração Pulsa coração, faz ele entender Nunca me enroguem assim na minha vida É questão de vida ou morte, é pra valer Chora coração, grita coração Pulsa coração, faz ele entender Nunca me enroguem assim na minha vida É questão de vida ou morte, é pra valer Não acredito, nem admito Que você me abandone Vou a delito, faço um conflito Pra não perder meu homem Briga comigo, qualquer castigo É duro, mas dá pra entender Mas esse olhar inimigo, meu Deus É comigo e eu não sei nem porquê Chora coração, grita coração Pulsa coração, faz ele entender Nunca me enroguem assim na minha vida É questão de vida ou morte, é pra valer Chora coração, grita coração Pulsa coração, faz ele entender Nunca me enroguem assim na minha vida É questão de vida ou morte, é pra valer Chora coração, grita coração, grita coração Cora coração, grita coração Pulsa coração, faz ele entender Nunca me enroguem assim na minha vida É questão de vida ou morte, é pra valer Obrigado, banda Obrigado, banda